E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo algo diferente pra vocês. A minha esposa, ela pinta quadros. Isso, ela é artista plástica. Tá vendo esse quadro bonito aqui, ó? Isso, foi ela que fez. Eu vou mostrar mais uns quadros também que ela fez, mas eu já tô avisando. Agora pro Dia das Mães, ela fez uma promoção. Ela tá dando até 60% de desconto na compra dos quadros. Mas isso é até o Dia das Mães. Então corre lá na fanpage dela, dá um curtir na página. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fala assim, eu vim pelo canal Nick Piercing. Que aí você já ativa a promoção e já olha os quadros dela também. Eu vou deixar uns modelinhos de quadro que ela fez pra vocês verem também. Lá tem o portfólio dela. Legal pra caramba, galera. Vou mostrar mais alguns quadros dela, peraí. Aqui, ó. Vocês conhecem esse fundo aqui, ó? É quadro feito por ela também, ó que legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó que bonito, ó. Pra você presentear sua mãe, sua avó, agora no Dia das Mães fica bem legal. Ó que da hora. É onde eu gravo os vídeos. E tem mais também, se você tem um consultório de advocacia... Consultório. Se você tem um escritório de advocacia, ela também cria quadros para escritórios de advocacia. Ó que legal, ó. Tá vendo? Muito legal, né, galera? Ó. Que da hora, hein? Então, galera, é isso que eu falei. Ela tá com uma promoção de até 60%. Vai lá na página dela e fala, eu vim pelo canal Nick Pricing, olha o portfólio dela e já era. Um abraço, falou e fui! Ah, galera, esqueci de falar também. Ela é entrega para todo o Brasil. Olha isso, hein? Para todo o Brasil ela é entrega. Então vai lá e já faz sua encomenda, fechou? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho